Música É com grande satisfação que recebemos a todos para o 4º Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira, promovido pelo Banco Central do Brasil e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, com os patrocínios da Organização das Cooperativas Brasileiras, da Federação Brasileira de Bancos, da Associação Brasileira de Bancos e do Banco de Desenvolvimento da América Latina. O evento conta ainda com os seguintes apoios, Associação Brasileira de Educação Financeira, Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças, Associação Brasileira de Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte, Banco do Brasil S.A., Banco do Nordeste do Brasil, Câmara dos Deputados, Casa da Moeda do Brasil, Centro de Estudos em Microfinanças, Confederação Alemã das Cooperativas, Confederação do Sistema de Crédito Cooperativo, Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicreds, Confederação Nacional das Cooperativas de Crédito, Confederação Nacional de Cooperativas de Crédito, SICOB, Fundação Getúlio Vargas, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Grupo Consultivo para Assistência aos Pobres, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, Ministério da Previdência Social, Ministério das Comunicações, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Prefeitura de Porto Alegre, Procuradoria Geral da República, Secretaria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Santander, Microcrédito, Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal, Superintendência de Seguros Privados e Superintendência Nacional de Previdência Complementar. A estas empresas e instituições, os nossos agradecimentos. O objetivo do 4º Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira é apresentar e discutir o andamento das ações do Plano de Fortalecimento do Ambiente Institucional, no âmbito da Parceria Nacional para Inclusão Financeira. O evento também será ambiente para debater a atuação das cooperativas de crédito, celebrando o Ano Internacional das Cooperativas. Antes de iniciarmos os trabalhos do 4º Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira, lembramos que, para o melhor andamento das nossas atividades, os horários deverão ser rigorosamente observados e os celulares deverão permanecer desligados. Convidamos para compor a mesa da sessão solene de abertura do 4º Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira o Ministro de Estado, Presidente do Banco Central do Brasil, Sr. Alexandre Tombini. Acompanhado do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Tarso Genro. Da Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Sra. Tereza Campelo. Do Ministro de Estado das Comunicações, Sr. Paulo Bernardo Silva. Do Secretário Municipal da Produção, Indústria e Comércio, representando o Prefeito José Fortunati, de Porto Alegre, Sr. Omar Ferri Jr. Do Diretor-Presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sr. Luiz Barreto. Do Presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Sr. Márcio Lopes de Freitas. E do Diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central do Brasil, Sr. Luiz Edson Feltrin. Convidamos a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino do Estado do Rio Grande do Sul. Convidamos a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipirangas Margem Plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu pior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Música Gigante, bela, cópia, natureza És velha, sorte, pavido, colosso E o teu futuro espelha essa grandeza A terra adorada Entre outras milas, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, as mãos, gentil Pátria amada, Brasil Música Música Deitado eternamente em berços esplendidos Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra Mais na vida A teus risonhos lindos campos tem mais flores Nossos vozes tem mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga o verde louro desta flâmula Paz do futuro e glória no passado Mas se eles a justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem bem ninguém te adora A própria morte Terra adorada Entre outras milas, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, são mais gentil Pátria amada, Brasil Como a aurora, a precursora Do farol da dignidade Foi o vinte, o vinte e o vinte O precursor da liberdade Mostremos valor constancial Nesta invés justa guerra Sirva nossas maçanhas Devolê-lo a toda terra Devolê-lo a toda terra Sirva nossas maçanhas Devolê-lo a toda terra Mas não basta Pra ser livre Ser forte Ser forte Devolê-lo a toda terra Como que não tem virtude Acaba por ser escravo Mostremos valor constancial Nesta invés justa guerra Música Sirva nossas maçanhas Devolê-lo a toda terra Devolê-lo a toda terra Sirva nossas maçanhas Devolê-lo a toda terra Convidamos o diretor de relacionamento institucional e cidadania do Banco Central do Brasil O senhor Luiz Edson Feltrin A fazer o uso da palavra Senhoras e senhores Muito boa tarde É com grande satisfação Que em nome do Banco Central do Brasil De sua diretoria colegiada aqui presente Dou as boas-vindas a todos os participantes Deste que é o quarto Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira Nesta hospitaleira cidade de Porto Alegre Em particular Duas boas-vindas aos integrantes desta mesa de abertura E agradeço a todos os palestrantes e painelistas Que gentilmente se dispuseram a compartilhar Seus conhecimentos e suas habilidades Com os quase mil inscritos Neste quarto Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira Este fórum tem o objetivo de apresentar e discutir O andamento do plano de fortalecimento do ambiente institucional No âmbito da parceria nacional para inclusão financeira O evento também tem o objetivo de debater a atuação das cooperativas de crédito Celebrando o ano internacional das cooperativas Como decretado pela Nações Unidas O escopo deste fórum é resultado de árduo trabalho De mais de uma década capitaneado pelo Banco Central Em parceria com diversos órgãos de governo Iniciativa privada e instituições de pesquisas Cito aqui a parceria com o SEBRAE Que nos brinda mais uma vez com a co-realização deste evento Entre os anos 2002 e 2008 Realizamos nove seminários para debater conceito amplo de microfinanças Esses eventos lograram disseminar a ideia E fazer com que a atenção dos agentes públicos e da iniciativa privada Se voltasse para o assunto em momento em que o Brasil passava por reconfiguração De suas classes sociais Trazendo nova abordagem para essa questão E a partir de 2009 O Banco Central passou a discutir as microfinanças já em outro patamar O objetivo nesse novo contexto Foi de atuar firmemente na direção de um processo De efetivo acesso e uso pela população De serviços e produtos financeiros adequados às suas necessidades Esse processo complementou ações institucionais do Banco Central No sentido de assegurar a solidez e o regular funcionamento do sistema financeiro nacional Em especial ao fortalecer as ações que proporcionam mais conhecimento do mercado E aprimoramento da disciplina regulatória Sobre o acesso e o uso de serviços financeiros O primeiro fórum, realizado em 2009 Identificou fortalezas e fragilidades do setor de microfinanças Contribuindo então para o redirecionamento das ações e estratégias do Banco Central sobre o assunto No início de 2010 O Banco Central assume a promoção da inclusão financeira da população Como um dos seus objetivos estratégicos Capaz de, em muito, contribuir para a eficiência do sistema financeiro nacional Para tanto, destaca equipe específica para cuidar do tema Que passa a ter prioridade na estratégia da nossa instituição Já no segundo fórum, que aconteceu no segundo semestre de 2010 Os resultados já começaram a frutificar Principalmente por meio da publicação do primeiro relatório da inclusão financeira Passo importante para chegarmos à construção do mapa da inclusão financeira do brasileiro O debate naquele fórum ratificou algumas das questões a serem ainda equacionadas Concomitantemente, o movimento mundial ocorre em torno da questão da inclusão financeira Sendo lançados os princípios do G20 para a inclusão financeira inovadora E logo a seguir, a parceria global para a inclusão financeira Como resultado, em 2001, ao comemorarmos os 10 anos de eventos No terceiro fórum, foi lançada a Parceria Nacional para a Inclusão Financeira Uma rede de atores que possuem agenda em comum No que se refere a políticas e programas voltados à adequada inclusão financeira da população Para o fortalecimento do ambiente institucional De modo a torná-lo mais profícuo A promoção da adequada inclusão financeira Em maio deste ano, foi lançado por nosso presidente O ministro Alexandre Tombini O plano de ações para o fortalecimento do ambiente institucional Que identificou as ações necessárias À consecução dos objetivos da parceria nacional Que eu mencionei inicialmente Desde o início do processo, construímos com nossos diversos parceiros Aqui presentes, rede de informações visando a criação do adequado diagnóstico Das condições de oferta de serviços financeiros E das necessidades da sociedade Foram lançados relatórios de inclusão financeira E estão sendo desenvolvidas novas parcerias para pesquisas Que analisam as necessidades da demanda por serviços financeiros Tendo como subsídio esse diagnóstico Também buscamos aprimorar o ambiente regulatório Reduzindo incertezas e fomentando investimentos importantes Na prestação de serviços financeiros Incluindo a área de microfinanças e o cooperativismo de créditos Senhoras e senhores, reforçamos a importância de intensificar As ações relacionadas à agenda da educação financeira E da proteção ao usuário de produtos e serviços financeiros De modo a propiciar transparência nas relações contratuais Melhores condições para resolução de conflitos Favorecendo a tomada de decisões E adequando o nível de endividamento A capacidade de pagamento Nesse contexto, senhoras e senhores Convido a todos para participar do debate De todas essas importantes questões Que serão objeto deste quarto fórum Nesses três dias aqui em Porto Alegre De modo a prosseguir na identificação Avaliação e proposição de resultados Que possam atingir metas concretas Na direção de um sistema financeiro Cada vez mais sólido, eficiente Inclusivo e socialmente justo Obrigado a todos Convidamos o diretor-presidente Do Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas Sebrae Senhor Luiz Barreto Para a sua manifestação Boa tarde A todas e a todos É um imenso prazer estar aqui com vocês Neste que é um tema central Para melhorar a competitividade A produtividade dos clientes que eu represento As micro e pequenas empresas no Brasil Eu quero, antes de mais nada Cumprimentar o ministro Alexandre Tombini Presidente do Banco Central Que tem feito esforços, não é de hoje Importantíssimos para que a gente tivesse O ambiente que hoje nós chegamos aqui Portanto, mais uma vez Felicitar o nosso ministro Pela parceria com o Sebrae E pela visão estratégica que ele tem E estamos aí numa fase positiva Comemorando aí uma queda Significativa dos juros Então eu quero aqui Saudar o nosso ministro Para nós é muito importante Tudo que está acontecendo Na atual conjuntura brasileira Quero também cumprimentar O governador do Estado do Rio Grande do Sul Governador Tasso Genro Também nosso parceiro Tem feito uma série de trabalhos Aqui no Rio Grande Que estimulam, por exemplo As compras governamentais De micro e pequenas empresas Enfim, outras ações que vão na direção De inserir esse segmento Tão importante para o Brasil Nas atividades e ampliando mercados Quero cumprimentar também A ministra Tereza Campelo Que tem um imenso desafio De combater a miséria extrema Com altamente sucesso aí Nós somos parceiros também Porque o empreendedorismo pode E deve ser Uma importante saída também Para os bolsistas do Bolsa Família E tenho certeza Que nós teremos um outro retrato do Brasil A partir dessa atuação Cada vez mais forte Do Brasil ser miséria Conduzido pela ministra Tereza Campelo Ao ministro Paulo Bernardo também Felicitações aí pelas parcerias Ao secretário Omar Fé Que representa o prefeito José Fortunati Ao Márcio Lopes Nosso presidente Das cooperativas brasileiras Que esse ano é um ano especial Que é o ano das cooperativas E ao Feltrin Que fez aqui a exposição E que organiza esse fórum conjuntamente Eu queria dizer que esse tema É fundamental Para as micro e pequenas empresas Nós estamos há 40 anos Trabalhando nessa direção Esse é um tema fundamental Evidente que capacitação Gestão empresarial E uma série de outros temas Também fazem parte Mas não se pode pensar Em desenvolver esse segmento Sem pensar Num ponto decisivo Que é o tema do crédito Nós avançamos muito Nos últimos anos Há várias iniciativas Muito positivas Que ocorreram nos últimos anos De aumento do crédito Do acesso A serviços financeiros Que você não tinha no passado E avanços também Instrucionais e legislativos E eu quero destacar Um deles aqui Que tem tudo a ver Com esse nosso trabalho Que é a criação Do microempreendedor individual Quase 3 milhões De brasileiros Já se formalizaram Esse é um tema Da América Latina Em especial do Brasil Quer dizer O tema da informalidade E nós Tivemos um êxito Muito grande Estamos fechando O ano de 2012 Com quase 3 milhões De brasileiros Que se formalizaram E viraram empresários Tendo sua cidadania Empresarial Seu CNPJ Tendo acesso A previdência Mas fundamentalmente Tendo acesso A cidadania empresarial Porque ao ter um CNPJ Acessam A novos mercados Podem vender Para uma grande empresa Para uma prefeitura Para o governo do estado Para o governo federal Acessam a crédito Que antes Só como pessoa física E aqui É fundamental A diferença Da relação Com o sistema financeiro Com pessoa física Com pessoa jurídica Que não como anteriormente Portanto esse é um ganho Extraordinário E podem acessar Uma série de programas Eu destaco aqui O Crescer Que é uma iniciativa Forte Da presença Dilma E do governo central No sentido De possibilitar o acesso Acho que o desafio Nosso É como fazer Esse segmento Que não tem Uma cultura bancária Que não tem Uma cultura tradicional Em relação aos bancos Poder frequentar Eu uso muito Emprestando e roubando Aqui um termo Da ministra Tereza Campello Tem que ter uma busca ativa Também em relação A esse nosso novo cliente Porque ele não é Um cliente tradicional Então do mesmo jeito Que a gente vai buscá-lo Para dar assistência técnica Para dar consultoria Para melhorar O planejamento Do seu negócio É importante também Que os bancos De maneira geral Sejam os privados E os públicos Tenham também Uma atenção especial Que façam treinamento Aos seus gerentes Ao seu corpo técnico Para que a gente Tenha uma nova relação Com esses quase 3 milhões de brasileiros Sem contar Aqueles mais de 4 milhões De micro e pequenas empresas Já estabelecidas no mercado Portanto Esse é um tema Muito importante Acho que é Mais um desafio Para o Brasil O Brasil tem feito Grandes avanços Nesse tema também Nós estamos no quarto fórum É um trabalho De muitos anos E eu quero saudar Todas as iniciativas Mas queria chamar a atenção Para este novo público Microempreendedor individual Que será Para o SEBRAE A maioria dos seus clientes Até 2014 Hoje ainda não são Mas serão Maioria em relação As pequenas empresas E as microempresas O microempreendedor individual E todos os desafios Não só de assistência técnica De gestão empresarial Mas a perna do crédito É fundamental Para a sobrevivência E também não adianta Só ter o capital De giro O acesso ao crédito Precisa estar preparados Para desenvolver melhor Seus negócios Portanto A nossa parceria É fundamental Então quero cumprimentar Mais uma vez A todos Que estão aqui Desejar um excelente Seminário Encontro Até quarta-feira Que a gente possa Ir avançando Na direção De um Brasil Cada vez mais Inclusivo Inclusivo Na questão do crédito Nós estamos tendo Uma visão ampla Da inclusão Temos feito avanços Mas certamente O tema do crédito É decisivo Para aumentar A produtividade A competitividade Das empresas brasileiras Muito obrigado Convidamos A fazer uso Da palavra O ministro de Estado Das comunicações Senhor Paulo Bernardo Silva Muito obrigado Cumprimentar Nosso governador Tarso Gerro Presidente Tombini Ministra Tereza Campelo Também aqui Todos os Os demais Amigos Componentes Desta mesa As pessoas Que participam Deste evento E dizer que Temos que cumprimentar A organização Desse evento Também Essa questão Da inclusão Financeira Para uma economia Como a brasileira Que caminha Para ser A quinta maior Talvez a quarta maior Do planeta É absolutamente Importante Nós temos ainda Muito por caminhar O Banco Central E a nossa equipe Econômica Tem feito um trabalho Esplêndido Nós estamos Claramente colocados Entre os países De ponta No mundo Mas não há como Negar Que há muito O que fazer ainda Cresce A importância Dos entes Não bancários Na prestação De serviços Para a inclusão Financeira Particularmente Nós Temos discutido E conseguimos Avançar muito Com o Banco Central A questão Dos pagamentos Eletrônicos Usando também Dispositivos De telecomunicação Particularmente Celulares O pessoal O pessoal chama De pagamentos Móveis Mas acho Que o conceito Que o Banco Central Nos ajudou A desenvolver É mais amplo Que é de um Pagamento Eletrônico Usando Dispositivos Móveis E nós Fizemos No primeiro Semestre Deste ano Um grupo De trabalho Avançamos Bastante Estamos prestes A anunciar Uma medida Legislativa Que já Seguiu Para a Casa Civil Já conversei Com a Ministra Da Casa Civil Também Com a Presidenta Dilma E a Nossa Expectativa De Fornecer Para a Economia Brasileira E para as Pessoas Mais um Instrumento Mais um Sistema Que vai Se somar A tantos Outros Que nós Temos Eu estou Vendo aqui O Murilo E eu Acho Murilo Que a Qualidade Desenvolvimento Tecnológico Do sistema Bancário Brasileiro Aliado A demora Em fazer Uma Regulação Inibiram Muito A possibilidade De nós Termos Esses Pagamentos Eletrônicos Através De Dispositivos Móveis Mas eu Acho Que tem Muito Espaço Para Crescer Estava Olhando Aqui E comentei Com o Presidente Donbini Dados Do próprio Banco Central Que mostram O seguinte Nas camadas De renda Mais alta Classes A e B 38% Recebe O pagamento Do salário Em dinheiro Em dinheiro No Brasil Se nós Foramos Para a classe C Vai para 59% Se for Para a classe D E 66% E se Olharmos Os meios De pagamentos Utilizados Na classe A e B 57% Paga Em dinheiro Classe C 75% E Classes D E 86% De fato Tem uma Predominância Muito grande Da transação Em dinheiro Claro As pessoas Gostam De dinheiro Mas com certeza Isso também Tem a ver Com os custos Com O que se cobra Por transações Seja de banco Cheque Seja de Cartão Cartão de débito Cartão de crédito E Portanto Criar uma opção Como essa De pagamentos Eletrônicos Com dispositivos Móveis Vai Com certeza Ajudar A baratear O custo Dessas transações E aumentar A facilidade Nos pagamentos Eu acho Que o que se trata É disso Criar uma opção A mais Uma carteira Eletrônica A pessoa anda Com O O dispositivo E faz o pagamento Se você pegar Por exemplo Um táxi Um cabeleireiro Eu não uso Cabeleireiro Mas tem gente Que usa Um táxi Ou qualquer outro Lugar O custo De manter Uma máquina Às vezes Por ano Custa 350 reais Quer dizer Com o celular Nós vamos conseguir Diminuir bastante Esses custos Vamos disseminar Esses aparelhos Esses pagamentos Lembrando Que nós temos No Brasil 258 milhões De linhas Habilitadas De celulares Isso dá Mais de 1,3 Aparelhos Por habitante Temos A presença Da telefonia Móvel Em 99,98% Dos municípios Brasileiros Em 2010 87% Dos domicílios Brasileiros Possuíam Celular E uma coisa Que Um fenômeno novo Que está sendo Cada vez mais Disseminado Mais presente É dos Smartphones Que nós Também estamos Colocando agora Na lei do bem Vai baratear O custo Vai aumentar A venda Isso também Permite Essa proposta Que nós Pretendemos Mandar Para o congresso Com certeza Teremos Um avanço Extraordinário Também nesse aspecto Para a inclusão Financeira Muito obrigado Convidamos neste momento A ministra de Estado Do desenvolvimento Social e combate A fome Senhora Tereza Campelo Para o seu Pronunciamento Boa tarde a todos Queria cumprimentar Nosso governador Tércio Genro Governador do Estado Rio Grande do Sul Nosso parceiro Do Governo Federal Do Brasil Sem Miséria Da Agenda Social Do Governo Federal Cumprimentar O presidente do Banco Central O ministro Alexandre Tombini E em seu nome Cumprimentar O conjunto dos gestores Do Banco Central Que organizaram Essa agenda E ao longo Desses quatro anos Vem discutindo A inclusão financeira Como uma das estratégias Do Banco Central Eu acho que Esses fóruns Que vêm sendo organizados Pelo Banco Central O presidente Tombini Eles são Um exemplo Desse novo Brasil Que é um Brasil Onde O conjunto dos atores O sistema financeiro Os empresários E não só Mais a área social Discutem Como central Estratégico O tema da inclusão Então eu queria O Banco Central Está de parabéns Com ele O setor privado Que trabalha A Febraban Os nossos bancos estaduais Cumprimentar O conjunto dos bancos Aqui Em nome do Túlio Zamin Presidente do Banrisul Cumprimentar Nosso ministro Paulo Bernardo Parceiro Na agenda da inclusão Também na agenda Da inclusão Na área de comunicações Ministro Paulo Bernardo Nós estamos aí Com o telefone social E agora Com toda uma agenda De inclusão financeira Dentro da área de comunicação Cumprimentar O Omar Ferri Júnior E Aqui representando O nosso prefeito Fortunati Luiz Barreto Presidente do SEBRAE Nosso grande parceiro Na agenda De microcrédito Microfinanças E parceria Com o micro e pequeno empreendedor Muitos deles São do Brasil sem miséria São do Bolsa Família Cumprimentar Luiz Feltrin Coordenador e organizador Aqui do evento Representantes do governo Do mercado Estudiosos Do tema Senhoras e senhores Como eu disse Eu acho que nós estamos Frente a um Um novo Brasil Que discute Em todas as áreas Estratégicas O tema da inclusão O Brasil tem se destacado Por reduzir desigualdades Hoje nós conseguimos Ser um país Que cresce Cresce Reduzindo desigualdades Muitos dos indicadores Dessa redução De desigualdade São conhecidos A redução De desigualdade De renda Redução Da mortalidade infantil E talvez um dos grandes esforços Que nós temos feito Como governo Como país Ao longo dessa década De redução De desigualdades Tenha sido Da inclusão Financeira E esses indicadores Ainda são pouco conhecidos Portanto um debate Como o de hoje E esses fóruns Que vêm sendo realizados Pelo Banco Central Acho que nos ajudam A divulgar E tentar entender Quais são os desafios E aquilo que nós Já conseguimos conquistar Para garantir Que a inclusão financeira Continue acontecendo Eu acho que Vale a pena Registrar Aquilo que nós Conseguimos conquistar Eu acho que ao longo Do governo Do presidente Lula E da presidenta Dilma Vários foram os avanços O microempreendedor individual Que foi citado Pelo SEBRAE A agenda De regulação Do crédito Do crédito Consignado A agenda Da conta Simplificada O fortalecimento Do PRONAF E a criação De vários Mecanismos Que fortaleceram E que criaram Um ambiente Para que a gente Pudesse ampliar Muito O crédito Para a agricultura Familiar Fortalecendo O seguro Da agricultura Familiar As compras Públicas E assim por diante Como resultado Desse esforço Nós temos hoje Dentro da agenda Da população pobre Extremamente pobre Beneficiária Dos programas Coordenados Pelo Ministério De Desenvolvimento Social 2,7 milhões De famílias Com contas Simplificadas Nós temos 1 milhão E 200 mil Agricultores Familiares No Brasil Que são beneficiários À medida Que conseguem Ter acesso A mais De 12 bilhões De reais De crédito Por ano No Pronaf E assim por diante Mas Eu acho que nós Temos que aproveitar Esse seminário Este fórum Para discutir Como avançar E ainda temos Muito Que avançar O ano passado Eu comentava Com o presidente Tom Bini O Ministério De Desenvolvimento Social Fez uma ampla Pesquisa No público Do Bolsa Família Para entender As barreiras De acesso Dessa população Ao sistema Financeiro Ao crédito E assim por diante E as informações Os primeiros dados Que nós temos Dessa pesquisa Dão conta De que mais de 60% Dos adultos Do cadastro único Ainda não possuem conta Estamos falando De um dos serviços Que o sistema financeiro Oferece Eles têm Baixíssimo acesso A um conjunto De serviços Como micro seguro Seguro de vida Auxílio funeral E um conjunto De outros serviços Que certamente Seriam Seguro saúde Seriam Importantes Serem acessados Por essa População Que é uma população Talvez a que mais Precisa de apoio Do sistema financeiro Dada a sua vulnerabilidade De renda Dar a sua fragilidade Dada a sua necessidade De construir Estratégias de sobrevivência Que podiam estar Sendo ancoradas No conjunto De serviços E produtos Que está à disposição No Brasil Com um sistema financeiro Tão desenvolvido Durante muito tempo Se disse Que como Essa população Pobre É pobre Ela não Na verdade Não queria ter conta E não Queria ter acesso A crédito Hoje nós sabemos Que isso não é verdade Não só pelas pesquisas Mas pelo conjunto Dos dados Que nós temos no Brasil À medida que se favorece O acesso Dessa população Essa população Vai atrás Dos seus direitos Consegue Aproveitá-los E consegue se aproveitar Desse país Que é um país Cheio de oportunidades Então Dando mais Alguns dos dados Por nossas pesquisas A maioria Da população Que não tem conta A grande maioria Desejaria ter conta A grande maioria Desejaria ter acesso A crédito Um outro dado Muito impactante É que 50% Da população Do cadastro único Do Bolsa Família Que não teve acesso A crédito Pelo sistema financeiro Tomou dinheiro emprestado 50% Do dinheiro Emprestado Essa população É emprestada Por amigos Parentes Pela igreja Então Ao contrário Do que se imagina Essa população Precisa Quem é ter direito Eu lembro aqui De um caso Que o presidente Lula Contava De uma senhora Na beira da transnordestina Que conseguiu 50 reais Emprestado Com o cunhado E à medida Que esses 50 reais Fez pastel Vendeu coca-cola E acabou virando Uma micro empresária Em pouco mais de seis meses Alterando toda a situação De renda Da sua família Portanto Acho que a grande Pergunta Que nós temos Dentre outras Que nós temos Que nos fazer aqui É como Reduzir Essas barreiras De acesso A essa população As barreiras De acesso Ao contrário Também Do que nós Imaginávamos Não são De distância Não são De acesso A rede Não são De pouca disponibilidade De agências Bancárias A população Desinformada Com relação Ao conjunto Dos seus direitos Por exemplo Acha que para abrir Conta tem que ter Depósito mínimo Coisa que não é verdade No Brasil Porque a conta Simplificada Abriu mão desse E de outras Exigências que existiam Hoje E essa população Continua Sem ter informação Essa população Tem medo De ter acesso Ao sistema financeiro Por conta da burocracia Por conta Do medo Das máquinas Por conta Do medo De ser maltratada Por conta De um conjunto De exclusões Que a própria estrutura Do sistema Acaba gerando Portanto Acho que um dos nossos Grandes desafios É conseguir Superar Essas barreiras Que muitas vezes São barreiras culturais São barreiras Ainda que impedem A nossa população De ter acesso A um conjunto Essa população Que certamente É a que mais precisa De ter acesso A um conjunto De bens e serviços A nossa avaliação Também É que Para que a gente Possa pensar Esses bens e serviços Para essa população Nós não podemos Mais partir Da ideia De que nós temos Que adaptar Os produtos Que nós temos hoje Para um público Que é um público pobre Nós temos Que desenhar Produtos Que sejam Adequados A essa população E não adaptar Os produtos Que servem Para outras faixas De renda Para chegar Nessa população Nós temos Boas experiências De iniciativas No Brasil Como é o caso Do Agroamigo Do Banco Do BNB Que através De máquinas Através de toda Uma equipe De consultores Voltados Para a população De baixa renda Levou e ampliou O crédito Para a agricultura Familiar No Nordeste Nós temos Vários bons exemplos Que podem Nos iluminar Como foi o caso Do próprio Crédito Amigo Que estimulou E iluminou O governo federal E a presidenta Dilma A reorganizar O microcrédito Produtivo orientado Criar o crescer No final do ano passado Alterando drasticamente As barreiras de acesso Em especial As taxas E a taxa de juros Mas que ainda Nós temos Um longo caminho Para conseguir Fazer com que O sistema financeiro Tendo essas ferramentas E essas novas normas Possa ir atrás Da população E ofertar crédito Onde a população Está fazendo Uma busca ativa Portanto Eu acho que nós temos Uma ampla agenda Nós já avançamos muito Mas temos uma agenda Que é a agenda do futuro Que é a agenda De pagamentos móveis Como colocou O ministro Paulo Bernardo A questão dos microseguros A questão do microcrédito A questão da poupança A questão do cartão de crédito E tantas outras questões Que estão colocadas Para todos os outros setores Da sociedade Mas que a população De baixa renda E a população pobre No Brasil Também quer ter acesso Quer ter acesso Porque quer ter acesso A oportunidade Portanto Mais uma vez Eu parabenizo O Banco Central Por essa iniciativa E eu acho que Esse é o caminho De construir Verdadeiramente Um país para todos Que é um país Também Com inclusão financeira Inclusão bancária E um país com cidadania Muito obrigado Convidamos neste momento O ministro de Estado Presidente do Banco Central Do Brasil Senhor Alexandre Tombini A fazer o uso Da palavra Muito boa tarde A todos Excelentíssimo Governador do Estado Do Rio Grande do Sul Tarso Genro Agradeço de pronto A hospitalidade característica Do povo gaúcho Com que Vossa Excelência Nos acolhe No seu Estado Para este Importante seminário Que organizamos aqui No Rio Grande Excelentíssima Ministra de Estado Tereza Campelo Obrigado pelas palavras Vamos continuar Trabalhando juntos Nessa importante Agenda Excelentíssimo Ministro Das Comunicações Paulo Bernardo Também Colega Não só de Ministério Mas certamente Desta agenda Como ele bem Mencionou A respeito Dos pagamentos móveis Uma importante agenda Para a disseminação Das finanças Para a inclusão financeira Em nosso país Senhor secretário Municipal da Produção Indústria e Comércio Representando o prefeito José Fortunati Toromar Ferri Jr Diretor Presidente Do Serviço Brasileiro De Apoio Às Micro e Pequenas Empresas Sebrae Colega Luiz Eduardo Pereira Barreto Filho Também agradecendo As palavras De apoio Ao nosso trabalho Nosso trabalho conjunto Digo eu Senhor presidente Da Organização Das Cooperativas Brasileiras Marcio Lopes de Freita Também Um guerreiro Na defesa De um cooperativismo Em geral Particular Do cooperativismo De crédito Como um instrumento De inclusão Financeira De disseminação Das finanças Das finanças No Brasil Aproveito em nome dele Para cumprimentar As lideranças Do setor cooperativista Estou aqui Identificando vários De vocês Presentes Aqui na nossa abertura Queria cumprimentar Também o diretor Luiz Edson Feltrin Que faz parte Da nova diretoria Recentemente criada No Banco Central Em nome dele Aproveito para cumprimentar A diretoria Colejada Do Banco Central Aqui presente Queria também Cumprimentar As lideranças Do sistema financeiro Vejo aqui O doutor Murilo Portugal Presidente Da Federação Dos bancos Aproveito Em nome dele Também cumprimentar Os demais líderes Da indústria Bancária Brasileira Cumprimento Os colegas Funcionários Do Banco Central Em geral Que estão presentes Nessa nossa Importante atividade Também aproveito Para um cumprimento Especial Para os colegas Da Regional De Porto Alegre Representados Pelo Gustavo Mas certamente Presentes Em grande peso Neste evento Gostaria enfim De cumprimentar Todos aqueles Que participam Do nosso segmento Da microfinância E aqui De alguma forma Estão envolvidos Nessa nossa atividade Muito bem Senhoras e senhores É com grande satisfação Que recebo a todos Para a abertura Do quarto fórum Banco Central Sobre inclusão financeira Mais uma vez O serviço De apoio A micro e pequena empresa É parceiro Na realização Desse evento Que tem ocorrido Regularmente No quarto trimestre De cada ano E representa Um amplo espaço De discussão Tocante a essa agenda Da inclusão financeira Das microfinanças Com a participação Dos diversos parceiros Institucionais Do Banco Central Algumas particularidades Do evento Em especial Este como já foi mencionado É o ano internacional Das cooperativas É o segmento Cooperativista de crédito Que é o mais relacionado Com o nosso trabalho Vem certamente Contribuindo Para a geração De emprego De renda E para a integração Econômica e social No Brasil Outra particularidade Deste fórum Refere-se ao fato De que este É o primeiro encontro Desde o lançamento Em maio deste ano Como mencionou O diretor Feltrin Do plano de ação Para o fortalecimento Do ambiente institucional Que constitui Instrumento Para a atuação Da parceria nacional Para a inclusão financeira Eu recordo Que para o período De 2012 A 2014 Foram identificadas Três linhas De ação prioritárias Para a constituição Do chamado De um ambiente institucional Que melhor propicie E catalise A adequada inclusão Financeira No país Todas essas Três linhas Estão Certamente Alinhadas Com os princípios De inclusão financeira Acordados Pelo grupo Do G20 Do qual o Brasil Faz parte Essas três áreas São o diagnóstico A regulação Por último Educação E transparência Tenho particular Satisfação De destacar Que todas essas ações Compõem a pauta Do debate Que se inicia hoje Oferecendo aí A oportunidade Ao longo De hoje E dos próximos dias Para um detalhamento Dos avanços E da agenda Que está por vir Senhoras e senhores A inclusão financeira É chave Para o desenvolvimento Socio-econômico Nesse processo Estão Mitigar a simetria De informação Existente Entre os tomadores Potenciais de crédito Ou os potenciais Clientes do sistema E as instituições Que fazem parte Do sistema A redução Dos custos De transação Faz parte Também Estimular A expansão Dos canais De acesso Como mencionamos Um importante canal Que vamos detalhar Mais à frente E também Fomentar A diversificação Da oferta De serviços Financeiros De maneira a promover Sua adequação Às reais necessidades Da população brasileira Nesse contexto Relacionado A promoção De um ambiente Inclusivo Também fortalece Os canais De transmissão Da política monetária Essa motivação Está associada À missão Do Banco Central De assegurar A estabilidade Do poder de compra Da moeda E um sistema Financeiro Sólido E eficiente Em uma sociedade Plenamente incluída Financeiramente Oscilações Nas taxas De juros Tendem a ter Implicações Mais fortes Sobre a expansão Ou retração Da demanda Da economia Facilitando Assim E reduzindo O custo Do controle Da inflação A eficiência Do sistema Financeiro E a estabilidade Do poder De compra Da moeda São objetivos Que caminham Juntos Um importante Elo No fortalecimento De ações Nesse sentido Advém Da participação Dos diversos Segmentos Da indústria Financeira Que atuam Nesse processo De inclusão De maneira Diferenciada Gostaria agora De me ater A contribuição Do setor Cooperativista De crédito O sistema Cooperativista De crédito Chegou em junho De 2012 A expressiva Marca De 6 milhões De associados Que possuem À sua disposição Um sistema Composto por Cinco Confederações Dois bancos Cooperativos 38 cooperativas Centrais E mais de 1.200 cooperativas Singulares Que disponibilizam Os usuários Desse sistema Mais de 4.800 pontos De atendimento Cooperativo O volume De operações De crédito Desse sistema O sistema cooperativo De crédito Atingiu Um montante De 40 bilhões De reais Em junho De 2012 Correspondendo A um incremento De 39% Em relação A dezembro De 2010 E em 10 anos Um crescimento De 7 vezes Na evolução Das operações De crédito Do sistema Esse incremento Só foi possível Em decorrência Do crescimento Também Do volume De captação De depósitos Que alcançou Um montante De 46 bilhões De reais Em junho De 2012 Aumento Da ordem De 53% Em relação A dezembro De 2010 E também Cerca de 7 vezes O volume De 10 anos Passados Mostra Da importância Do sistema Das cooperativas Para o desenvolvimento Socio-econômico Dos seus cooperados E das comunidades Onde atuam É a declaração Pela organização Das Nações Unidas Do ano 2012 Como ano Internacional Das cooperativas Nesse sentido Ao final Do dia de hoje O Banco Central Promoverá O lançamento Da moeda Comemorativa Alusiva A ONU Internacional Das cooperativas Celebrando Por oportuno O desenvolvimento E o crescimento Do segmento Nos últimos anos Esse crescimento Acompanha o processo De aprimoramento Da regulação E legislação Entendo Ser este Um momento De pontuar Alguns importantes Avanços normativos No passado recente Primeiro O estabelecimento De princípios De boa governança Corporativa Bem como A disciplina Sobre as confederações De crédito Suas funções De supervisão Tendo em conta Especialmente A lei complementar 130 De 17 de abril 2009 Que reconhece Os sistemas De crédito Cooperativo Organizados Em centrais Confederações E empresas E empresas auxiliares Em segundo lugar A criação De novos tipos De cooperativas Como é o caso Das cooperativas De livre admissão As de microempresários Sem vinculação De ramo de negócio E de empresários Ligados A um sindicato Ou entidade patronal Houve também A criação Da entidade nacional Para auditoria Em cooperativas De crédito A CINAC Também um passo Importante Na melhoria Da governança Do sistema O acesso Independente Das cooperativas A conta de liquidação E posteriormente O acesso A empréstimos De liquidez No mesmo dia Modalidade De relacionamento Do banco central Com as entidades Que fazem parte Do sistema financeiro E por último Porém não derradeira A possibilidade Do sistema Das cooperativas De crédito Seguirem Um regime prudencial Simplificado Na sua gestão De risco Também na sua Supervisão Esse processo De aprimoramento Persiste À medida Que Que ainda Remanecem Alguns importantes Desafios Lembro que Mais de 70% Do volume De depósitos E dos créditos Concedidos Pelo sistema Cooperativista De crédito Estão ainda Concentrados Nas regiões Sul e Sudeste Por isso Me parece oportuna A discussão Sobre meios De elevar Ainda mais A confiança Nessas instituições Estimular a captação De depósitos De promover O fortalecimento E a solidez Do segmento Possibilitando O nivelamento E a integração Entre os diversos sistemas Bem como A isonomia Dos cooperados Com os demais Depositantes Dos sistemas Do sistema financeiro Para subsidiar Ações Nesse sentido Venho comunicar Senhores e as senhoras A criação Do fundo garantidor Do cooperativismo De crédito FGC-COP Com o objetivo De garantir Os depósitos De cooperativas De crédito Além de Num segundo momento Apoiar operações De assistência E suporte financeiro Esse fundo Será de abrangência Nacional Independente Tem proporcionado Também a ampliação E o aumento Da complexidade Das atividades Exercidas Pelas cooperativas O Banco Central Conduziu estudos E debates Visando a permitir Melhor avaliação Da posição patrimonial Econômica E financeira Das cooperativas De crédito E dos respectivos Grupos Aos quais Pertensam De modo a aprimorar O processo De supervisão Dessas entidades Nessa linha Trago ao conhecimento Das senhoras E dos senhores Que o Conselho Monetário Nacional Editou normativo Determinando a remessa Ao Banco Central Do Brasil De um demonstrativo Que reflita A posição financeira Global Do grupo econômico De um mesmo Sistema cooperativo Assim como é exigido No caso Dos conglomerados Financeiros Este demonstrativo Denominado Balancete Combinado Do sistema cooperativo Consiste na combinação De ativos Passivos Receitas E despesas Das instituições Integrantes De um mesmo sistema Como se em conjunto Representassem Uma única entidade Esses novos normativos Foram fruto De intenso debate E articulação Do segmento Com o Banco Central Com essas medidas A estrada Rumo à consolidação Do sistema nacional De crédito cooperativo Está pavimentada Senhoras e senhores Os resultados Alcançados Pelo segmento De crédito cooperativo Reforçam o nosso otimismo Em relação A superação Dos desafios A adequada Inclusão financeira Da população O plano de ação Para o fortalecimento Do ambiente institucional Propõe oito ações Concretas Para fortalecer A inclusão financeira As quais Vêm sendo adotadas Gradativamente Gostaria neste momento De explorar brevemente Cada uma dessas ações A primeira delas Está relacionada Ao aprimoramento Do arcabouço Regulatório Do microcrédito E das instituições Especializadas Em microfinanças A esse propósito Gostaria de comunicar Aos senhores e senhoras A edição De dois normativos Do conselho monetário Nacional Que tratam do tema O primeiro Inove em relação As normas brasileiras Sob o microcrédito Harmonizando sua definição Em sintonia Com princípios Internacionalmente Reconhecidos No que tange A regulação De microfinanças Essa abordagem Regulamentar Pavimenta um caminho Sólido Para adequar O tratamento Dessas operações Do ponto de vista Prudencial Bem como Sob a ótica Da transparência O segundo Normativo Por sua vez Promove Aperfeiçoamento Nas regras Do direcionamento De depósitos À vista Para aplicação Em microcrédito Visando a estimular Um processo Mais eficiente Na movimentação Desses recursos De modo a criar Melhores condições Para o aumento Das aplicações Totais No segmento Do microcrédito Na economia brasileira Em relação À segunda ação Do plano De fortalecimento Do ambiente institucional Que prevê Atividades Com foco Na diversificação E na melhoria Dos serviços Financeiros Adequando-os Às necessidades Às necessidades Da população Em especial Das pessoas De baixa renda Recorda a recente Criação do subcomitê De inclusão financeira No âmbito Do Coremec Coremec É o comitê Que congrega Todos os reguladores Comitê de regulação Fiscalização Dos mercados financeiros De capital De seguros De previdência E capitalização Essa nova estrutura Permite melhor Coordenação De ações Realizadas Pelo Banco Central Pela Comissão De Valores Imobiliários Pela Superintendência Nacional De Previdência Complementar E pela Superintendência De Seguros Privados Na busca De uma agenda Estratégica Que é voltada A regulação De processos Produtos E serviços Voltados A inclusão Financeira Como bem mencionou Aqui a ministra Tereza Campelo Na sua intervenção Sobre a agenda Que está aí Pela frente Na área Das microfinanças Isso certamente Ajudará A coordenação Desse processo Nesse sentido Os senhores Terão a oportunidade Durante as atividades Desse quarto Fórum Entender como Essa atuação Coordenada Pode refletir-se Em resultados Concretos Para a sociedade A terceira ação Que trata Da definição Do marco legal Irregulatório Sobre pagamentos Móveis Parte da premissa De que o surgimento De novas tecnologias E a crescente Participação De empresas Não financeiras Na prestação Do serviço De pagamento É uma realidade No país Como bem nos explicou O ministro Paulo Bernardo Essa é uma área Sem dúvida Que tem Altamente promissora Em matéria De inclusão Financeira Da população Brasileira Nos próximos Meses Trimestres E anos Esse cenário O uso Das novas tecnologias Tem o potencial De trazer Benefícios Tais como Redução De preços Mais conveniência Melhoria Dos serviços Facilitação Da inclusão Financeira E maior competição Na prestação Desse serviço No entanto Há riscos Inerentes A atividades Relacionadas Do serviço De pagamento Que merece Ser corretamente Dimensionados E mitigados Nesse contexto Gostaria também De trazer ao conhecimento Como já vimos Estamos finalizando Essa proposta De lei Que será submetida A excelentíssima Presidenta Dilma Rousseff Nos próximos dias Sobre esses arranjos De pagamento E as instituições De pagamento Integrantes Do sistema Brasileiro De pagamentos Essa proposta Traz em sua Gênese A iniciativa Do governo Federal E os trabalhos Do grupo TEC Que se referia O ministro Paulo Bernardo Composto Por representantes Do ministério Das comunicações E do banco Central A medida Visa trazer Segurança jurídica Necessária As partes envolvidas Nesses novos esquemas De pagamento E remeterá O banco Central A tarefa De regulamentação De uma Proposta legislativa Em relação A quarta Ação Que trata Do fortalecimento Da rede De canais De atendimento A usuários De serviços Financeiros Eu destaco A resolução 4072 De abril Deste ano Que alterou E consolidou As normas Sobre a instalação No país De dependências De instituições Financeiras E demais instituições Autorizadas A funcionar Pelo banco Central do Brasil Essa resolução Teve por objetivo Racionalizar O processo De constituição E funcionamento Das agências E postos De atendimento Dos bancos Contribuindo Para um ambiente Regulamentar Mais conveniente Ao crescimento De uma rede De atendimento Eficiente E adaptada Às necessidades Atuais Da população Em relação Aos serviços Financeiros Essa nova Regulamentação Já apresenta Resultados concretos Na estratégia De expansão Das redes De atendimento Dos bancos Tendo em vista A possibilidade De instalação De postos De atendimento Com estrutura Mais flexível E adaptada Às necessidades Locais Os bancos De rede Já estão testando Novos modelos De postos De atendimento Com rol de serviços Adaptados Às necessidades Do público Local É o caso É o caso Da iniciativa De alguns Bancos De grande porte Que passaram A instalar Em municípios De pequeno porte Comunidade E comunidades De grandes cidades Postos Que já Apresentam Resultados Na abertura De contas De depósito E oferecimento De capital De giro Para pequenos Empresários Dessa forma A nova Regulamentação Tornou possível Para as instituições Financeiras O oferecimento De ampla Gama de serviços Com baixo custo De instalação E de manutenção Dado que as maiores Despesas De uma dependência Própria Estão associadas À segurança Logística Que envolve A movimentação Do dinheiro físico O que é Mitigado Minimizado Nesses novos Canais de distribuição Lembro ainda Que visando Ao fortalecimento Dos canais De acesso Desde 2011 Foram realizados Aprimoramentos Normativos Consolidando Um modelo De correspondentes No país Que com sua Vasta Rede de pontos Reforça Um atendimento Prestado Pelas dependências Próprias De bancos Levando acesso A serviços Financeiros A localidades Antes desassistidas E tornando o acesso Mais conveniente E engrandecendo No tocante A quinta E a sexta Ações do plano Que tratam Da promoção Da educação Financeira E da divulgação Dos direitos E deveres Do consumidor De produtos E serviços Financeiros Trago ao conhecimento Das senhoras E dos senhores A criação Na estrutura Organizacional Do Banco Central Do Brasil Da área De relacionamento Institucional E cidadania Dirigida Pelo diretor Luiz Edson Feltrin Esta nova Diretoria Está organizada Em três unidades Departamento De atendimento Institucional O departamento De comunicação E o departamento De educação Financeira Essa organização Tem o propósito De aprimorar Os processos Necessários Da promoção Da educação Financeira Da população Brasileira E a redução Da simetria De informações Entre os provedores De serviços Financeiros E a sociedade Em geral Em relação A sétima E a oitava Ações Que tratam Do diagnóstico Da inclusão Financeira No país Destaco Parcerias Desenvolvidas Por este Banco Central No intuito De aprofundar O conhecimento Sobre o tema Subsidiando A adoção De políticas Públicas Específicas Para a inclusão Destaco A título De exemplo O recém Constituído Grupo de Trabalho Com representantes Do Banco Central E do Instituto Brasileiro De Geografia Estatística IBGE Que vem se somar A outras parcerias E acordos De cooperação Técnica Que visam avaliar O acesso E o uso De serviços Financeiros Os entraves Ao processo De inclusão E a qualidade Dos serviços Prestados Para a realização Dessas oito Linhas de ação Que mencionei Além do IBGE O Banco Central Tem contado Com diversos parceiros Para o debate E atuação conjunta Entre eles O Ministério Da Fazenda O Ministério Da Justiça O Ministério Do Trabalho E Emprego O Ministério Do Desenvolvimento Social E Combate A Fome O Ministério Do Desenvolvimento Do Ministério Do Desenvolvimento Indústria E Comércio O Ministério Das Comunicações O Ministério Do Desenvolvimento Agrário A Secretaria De Assuntos Estratégicos Da Presidência Da República O Ministério Público Federal A Comissão De Defesa Do Consumidor Da Câmara Dos Deputados O SEBRAE As Associações De Classe Enfim Um grande conjunto De entidades Que fazem parte Dessa estratégia Nacional De inclusão Financeira Gostaria De agradecer A atenção E o apoio De todos Os convidados Que contribuem Para a formação De uma rede Sólida Para prosseguir Na construção De uma agenda Cada vez mais forte E eficiente Em prol Da inclusão Financeira No Brasil Tenho a convicção Que calculou Que calculou O total Dessas emissões Em toneladas De CO2 Equivalente Usando referências Externas E públicas Tais como Aquelas divulgadas Pelo Ministério Da Ciência e Tecnologia E das Minas e Energia A compensação Organização Organização As Cooperativas Brasileiras A Federação Brasileira De Bancos Associação Brasileira Dos Bancos A BBC E o Banco Desenvolvimento Da América Latina CAF Muito obrigado A todos Aproveito Para cumprimentar O ex-governador Germano Rigor Também aqui presente E enfim Cumprimentar Todos vocês E agradecer Pela presença Que sejam Três dias De produtivos Debates No âmbito No tema Da inclusão Financeira Muito obrigado A todos E bom trabalho Com a palavra Neste momento O senhor Governador Do estado Do Rio Grande do Sul Senhor Tarso Genro Digno ministro De estado Presidente Do Banco Central Doutor Alexandre Tombini Senhor ministro De estado Das comunicações Caro amigo E companheiro Paulo Bernardo da Silva Querida Estimada Ministra Tereza Campelo Do desenvolvimento Social E combate A fome Nosso estimado Governador Germano Rigoto Que nos prestigia Aqui neste ato O senhor secretário Omar Ferri Júnior Que aqui representa O senhor prefeito Porto Alegre Nosso secretário De estado Da fazenda Odir Tonalier Da economia solidária Da economia solidária E apoio A micro e pequena Empresa Maurício Zedrick Nobre deputado federal Ronaldo Zuc Senhor diretor Presidente do SEBRAE Doutor Luiz Eduardo Barreto Filho Que nos honra Com a sua presença Senhor presidente Da organização das cooperativas Brasileiras Márcio Lopes de Freitas Senhor diretor De relacionamento Estacional e cidadania Do Banco Central Doutor Luiz Edson O senhor Feltrin Senhor presidente do Barriçu Doutor Túlio Zamin Que Representa aqui Nesta reunião As nossas instituições Financeiras Minha saudação Afetiva Doutor Murilo de Portugal Nos prestigia Doutor Murilo Ele disse que Nós tínhamos Uma memória Afetiva Do senhor Aqui no estado Quando o senhor foi Secretário do Tesouro Nacional Nós fomos responsáveis Eu como prefeito O senhor como Secretário do Tesouro Pela organização Da primeira instituição Comunitária de crédito Do Brasil Porto Sol Que vive até hoje E vai muito bem Obrigado pela sua presença Senhores Participantes do fórum Representantes das federações E associações Representantes da imprensa Senhoras e senhores Doutor Alexandre Tombini Nós somos muito agradecidos Pela realização Deste Evento aqui Na capital do estado Rio Grande do Sul Um evento de inclusão Financeira No âmbito De um processo virtuoso Que o senhor vem Orientando A partir do Banco Central De queda significativa Da taxa de juros No nosso país É um evento Extremamente Estimulante O Rio Grande do Sul Se sente honrado Com a sua presença Com a presença Da sua equipe Dos seus parceiros Porque temos a ciência De que um evento Desses Realizado aqui No nosso Rio Grande No nosso território Estadual É uma enorme Força É uma enorme Forma De prestigiamento Do nosso estado Acompanhado Dessas duas Autoridades Importantíssimas Do estado brasileiro A doutora Tereza Campello E o doutor Paulo Bernardo Dacil E digo isso Sem nenhum Tipo de Vaidade Sem nenhum Tipo de Preocupação Protocolar Porque O estado Rio Grande do Sul Tem uma economia Extremamente Rica E diversificada É bem provável Que um estado Como o Rio Grande do Sul Não tenha Suas características Integralmente Repetidas Em outra Universidade Da federação Aqui nasceu O sistema Cooperativo Brasileiro Aqui Em Nova Petrópolis Aqui nós fizemos A primeira Instituição Comunitária De crédito Aqui nós temos Uma agricultura Familiar Que tem sido Elevada A um nível De excelência Com os investimentos Que tem sido Feitos pelo Pronaf No governo federal Originário do governo federal Que é exemplar Uma rede De micro Pequenas Médias E grandes Empresas Multinacionais Que nos dão Um potencial De acolhimento De um evento Como esse Extraordinário E que nos causa Muito orgulho Hoje O Rio Grande do Sul Tem um sistema De microcrédito O sistema Gaúcho De microcrédito Que Se instituiu A partir De uma forma Nova Uma rede Na verdade Induzida Pelo governo Do estado Que ao invés De ou se apropriar Ou anular Aquilo que já existia Na estrutura formal De microcrédito Do Rio Grande Organizou E moldou Um sistema O sistema Gaúcho De microcrédito A partir Da nossa secretaria E a partir Do Banrisul Que está tomando Uma vitalidade Extraordinária Nós temos o orgulho De dizer que Esse sistema Que foi aqui Moldado Foi planejado Trabalhar Durante o primeiro Ano de governo Um ano depois Já aportou 100 milhões De reais A micro e pequenos Empreendedores Com o inadimplemento Que não chega A 0,3% Mas o mais importante Desse seminário Mais além Da questão Econômico Financeira É o seu Significado Do ponto de vista Da democracia Substancial Ou seja Da aproximação Dos indivíduos Dos produtores Microprodutores Associados Micro e pequenos Empresários A aproximação Real Que eles podem fazer De todo o sistema Composto de direitos Da Constituição Brasileira Através Da inclusão Financeira A inclusão Financeira É o nome Radical Da inclusão Social A medida Que combate As desigualdades Que aprimora As políticas De desenvolvimento Microregional E que potencializa A economia De baixo Para cima Como um todo Por isso Ministro Tombini Eu registro aqui Os nossos Profundos Agradecimentos Pela presença Deste evento Aqui no Rio Grande do Sul E Receba Em nome do povo gaúcho Através Do seu Governador Nosso abraço Reconhecido E o desejo De que este evento Não somente Potencialize As políticas Do governo federal Mas que também Que seja um exemplo De democracia Substancial Inclusiva Que se dá De forma Bastante profunda De forma Muito radical Através Da inclusão Financeira Muito obrigado Senhoras e senhores Está encerrada A cerimônia Solene De abertura Do quarto Fórum Banco Central Sobre Inclusão Financeira Música 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 Legenda Adriana Zanotto